Olá pessoal, eu sou Camila Alves e eu sou Jessica Mendes, somos mestrandas no Programa de Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável. Nessa conversa vamos falar sobre oportunidades ofertadas para brasileiros na Itália com atuação presencial ou não. Para a nossa conversa trouxemos a professora Leonie Saruvo e fundadora do Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação, possuindo graduação em Química Industrial pela Universidade Católica de Pernambuco, mestrado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas, dois pós-doutorados, um deles sendo na Itália. Também é líder e vice-líder dos grupos de pesquisas, processos tecnológicos, ambientais, biotecnologia, biocellular e molecular. No ano de 2023, recebendo para mim ações, sendo considerada uma das cientistas mais influentes do Brasil e do mundo. Então, professora Leonie, aqui é só um resumo do seu currículo, que é bem extenso. Como é ser uma das maiores cientistas influentes aqui no Brasil e no mundo? Conta aqui um pouquinho para a gente. Eu acho que ser uma cientista influente é uma consequência do trabalho, de muita dedicação, de muitos anos. Não é uma missão fácil chegar a ter esse reconhecimento. Então, eu fico muito feliz. E eu acho que o importante é influenciar positivamente vocês que são jovens, né? Quem quer fazer pesquisa, inovação, né? E mostrar que é possível. E ocupando um lugar também como mulher, né? Nesse cargo. Agora, voltando um pouquinho para a questão da Itália. A senhora tem cidadania italiana, não é isso? Isso, tem. Minha família é italiana e está toda na Itália. Então, eu tenho a cidadania, né? Passaporte, identidade, residência também, né? Não moro, mas tenho casa. Porque toda a minha família está lá. Então, desde criança... Tem esse vínculo. A gente vem, né? Minha família, a gente vem e volta. Passei um tempo lá. Fiz uma pós lá também. Fiz uma pós lá. Tenho vários contatos. Contatos não só na área acadêmica, mas assim, a gente conhece também. Meu irmão trabalha com importação de mármores italianos. Então, a gente tem assim, uma ligação muito grande, né? A gente conhece bem a Itália. Sim. Conseguir trabalhar na Itália é, sem dúvida, uma das coisas nas quais pensamos assim que decidimos ir para aquele país, né? Muitas dúvidas tomam conta da nossa cabeça. Quais seriam, mais ou menos, os primeiros passos para conseguir ir para lá em uma vaga de trabalho? Eu acho que é muito importante, não só para a Itália, mas assim, qualquer país. Quando a gente pensa, às vezes a gente tem uma atração, né? A Itália, ela exerce uma influência pela culinária, pela cultura, né? A Itália é um país apaixonante, né? Para muita gente. Mas eu acho importante, quando a gente pensa em algum lugar, é conhecer um pouco a cultura, ler, procurar um consulado. Um consulado aqui, a gente tem Recife. Tem, sim. O consulado italiano. Lá eles têm, podem dar muitas dicas, muitas orientações, programas para estrangeiros. Conhecer a língua. Acho que estudar é muito importante, porque isso é um diferencial. Um estrangeiro que chega lá, sabendo a língua, a mãe, né? Então, essas informações e chegar com a mão na frente e outra atrás é complicado. Tanto na Itália, como em qualquer outro país, né? Quando você tem um passaporte, fica bem mais fácil, né? A própria Itália, ela, vamos dizer assim, ela dá mais oportunidades aos descendentes de italianos. Então, quem tem ou quem está buscando um passaporte, né? Porque você chegar como estrangeiro, vamos dizer assim, é complicado. Você só vai poder ficar três meses. Depois, você tem que voltar, senão você fica com o destino, né? Então, é... Ou você ir através de algum conhecido, um conhecimento que já possa colocar você num trabalho. Que já possa ir contratado. Aí você pode ficar. Não existe alguns editais, não é isso? É, tem uns editais em universidades que, inclusive, em 2022, você matemática, pela sua conversa, que tiveram dois editais, justamente, pra pessoas que eram fora do país, ter oportunidade de passar um tempo lá. Tanto dando aula, quanto pesquisa. E é muito importante. Isso, isso. Então, pra conseguir isso, por exemplo, como professor, tem que fazer uma tradução, né? Do seu currículo, do seu histórico escolar na universidade. Se professor, né? Ele tem que ser validado, então, tem que ser uma tradução juramentada com alguém, né? Especialista na área e procurar a universidade pra ver os trâmites, pra que você seja, vamos dizer assim, possa ser efetivado, né? Então, no meu caso, é muito fácil. Eu já recebi alguns convites, porque eu tenho cidadania, né? Eu sou uma cidadã italiana, mas, assim, quando a gente fala em academia, existe um peso muito grande, que é o currículo. Isso. Ainda mais na Europa, onde as oportunidades são maiores. Tem uma concorrência. Tem uma concorrência muito grande, né? Já se você for, assim, procurar um emprego, também é complicado. Se você for, assim, com a mão na frente ou traz sem uma indicação, porque se você não tiver regular, é por lei na Itália, é proibido dar emprego a quem está ilegal. Porque se for descoberto, o proprietário do estabelecimento, ele vai levar uma multa e até mesmo vai fechar. Eles fecham o estabelecimento em função desse vínculo, né? Com uma pessoa que não é regular no país. Ô, professora, pegando o gancho disso, é possível enxergar que existe uma oferta pra brasileiro, assim, uma oportunidade maior, estreitamente na relação entre Itália e Brasil ou não? Sim. Existe uma empatia muito grande dos italianos com os brasileiros. E eu acho que vice-versa também, né? E o povo brasileiro, eu acho que a gente tem uma característica bem interessante, que é a criatividade. Então, por exemplo, na área de TI, né? Sim. O Brasil é muito bem visto, porque o brasileiro tem essa coisa da criatividade, né? Bem, na Itália, isso é muito valorizado, porque a Itália é um país que se destaca no design, né? Sim. A moda, então, os designs de carros, né? De arquitetônicos, mas tanto que muita coisa vem da Itália, né? Sim. E pra isso precisa ter criatividade, isso é um ensame muito bem visto. É possível. Bom, a gente fez um levantamento e a gente viu que em 2018, 85,7 mil brasileiros viviam na Itália, né? E em 2020, durante a pandemia, aumentou pra 161 mil. Então, teve aí um aumento, aproximadamente, de 88%. A senhora poderia comentar sobre isso? Acha que esse aumento foi realmente devido à pandemia que a Itália abriu oportunidades pra brasileiros? Também. Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia dificultou em todo mundo, né? Sim, com certeza. Mas eu observei também do lá, encontrei muitos brasileiros trabalhando, trabalhando em restaurantes, trabalhando, assim, vamos dizer assim, qualquer oportunidade pra... Mas a maioria desses brasileiros tem algum vínculo com a Itália. Então, estão esperando pra conseguir a cidadania. Você precisa trabalhar, você precisa residir na Itália durante algum tempo, alguns anos, pra conseguir, se você tem a descendência. Pra conseguir o passaporte. Inclusive, recentemente, a Itália mandou, cancelou o vício de muita gente, de muito brasileiro, porque dizia que estava morando lá e não estava. Pra conseguir o passaporte. Sim. Então, acho que a pandemia influenciou, sim, a situação do nosso país, né? Que a gente não vem enfrentando, apesar que na Europa também, mas a gente sempre tem mais oportunidade. Então, a procura é grande, né? Ainda mais a Itália é um país latino, é um país onde a cultura é muito afim com a nossa, né? É um povo alegre, é um povo que tem muita afinidade com brasileiros, isso também aumenta, né? Não tem a, vamos dizer assim, se você vai já pros países nórdicos, as pessoas são mais frias, né? Então, a receptividade na Itália é maior, principalmente com a brasileira. A Itália gosta muito do brasileiro. E Portugal também, eu já vi que tem, também tem essa ligação com o brasileiro, né? Sim, sim. Muito mais, até porque nós somos Polônia, né? É, exatamente. Então, tem uma ligação. Já tem uma ligação. Todo brasileiro tem alguma ligação com Portugal, né? A Itália é uma grande investidora no Brasil, como a gente já está conversando, né? E a relação existe entre ambos os países já de longa data, né? Sobre essa relação, seria algo positivo para os brasileiros? Sim. Quando a gente fala que a Itália é uma grande investidora no Brasil, a gente pode começar falando da Fiat. Sim. A Fiat é uma empresa italiana, né? E que emprega muita gente aqui no Brasil. A Fiat, que agora tem a Jeep também. Que pertence à Fiat, né? É, né? Isso, exatamente. A gente tem a Iveco também, caminhões, motores. Então, existe investimento da Itália aqui. E é interessante, porque através desses investimentos, quem já trabalha nisso, pode ver uma possibilidade de, vamos dizer assim, de ir à Itália, né? Sim. Oferecer os seus serviços nessas empresas. Então, começar por aqui, ou até mesmo procurar uma sede aqui e ver a possibilidade de ser absorvido no mercado italiano. Inclusive, em Mússia, a gente tem um amigo, que ele é daqui de Recife, e ele trabalha com uma empresa da Itália, que eles reaproveitam o tecido e 100% algodão para transformar em fios para ser reaproveitado novamente. Então, a empresa mesmo, a administração fica lá, mas eles conseguem fazer esse livro com a gente. É bem interessante. Muito bom. E você falou uma coisa importante. A Itália, ela é líder mundial em manufatura de calçado, de tecidos, né? A gente ouve falar muito na moda francesa, né? De Paris, mas, na verdade, toda moda que a França produz vem da Itália. Então, a Itália, ela é líder em design, em moda, na fabricação, né? A França vende a imagem, mas a Itália produz. É interessante. É uma coisa que a gente não imagina, a gente ouve muito falar, né? Mas a gente tem também, né? A Fashion Week em Milão. Então, a Itália é a grande produtora de tecidos de cosméticos. A Itália é o primeiro lugar nos 70%, não sei se vocês chegaram a uma lei, 70% dos cosméticos mundiais são produzidos na Itália. Eu vi também uma notícia sobre uma empresa de sapato, que eles abriram oportunidades para estrangeiros para trabalhar nessa empresa. E agora corrigem, né? Como você não falou. A Itália é uma grande exportadora de sapatos italianos, a moda italiana, assim. O vestuário é única. Diferenciado, né? Não é muito, muito, muito. Você vê uma qualidade de um sapato italiano é algo, assim, tem... Agora, é interessante também, vocês podem comentar, que, vamos dizer, a Itália, ela faz parte do G7, que são os países mais ricos do mundo, né? A gente tem Estados Unidos, Japão, eu não sei exatamente a ordem, né? Eu tenho Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Canadá, Itália. Não sei nem se eu disse o G7, não sei se vocês falaram. Mas, o que é que significa fazer parte do G7, né? São os países mais industrializados. A gente pergunta por que a China não está, né? Porque não é só a quantidade de indústrias, é a quantidade, dizer assim, o percentual da população que pode consumir. Sim. Então, por exemplo, a Espanha não está com o G7, porque ela não tem, tem que ter pelo menos 80% da população que pode consumir. Lá, sim. Entendeu? Então, é essa relação, né? Entre industrialização. E, quando a gente compara, por exemplo, a Itália, ela tem o maior número de indústrias do que vários outros desses países, os G7. e a pequenininha. Mas, por que isso? Porque a maioria das empresas na Itália, elas não são de grande porte. Sim. Elas são de pequeno e médio porte. São muitas empresas familiares. Então, aí vem aí que você está falando, sapato. Então, você tem verdadeiros artesãos na Itália, mas que cobram altíssimo pelos sapatos. São coisas feitas à mão, né? O feito à mão na Itália, isso é muito valorizado. Então, são empresas pequenas, mas a quantidade de empresas de média e pequeno porte é muito grande. Então, a Itália chega a ter uma quantidade, assim, bem maior de indústrias do que os outros países. É interessante isso, né? Sim, sim. A demanda de brasileiros por trabalho na Europa na Ilha é bem expressiva, com um grande número de empresas de inovação em tecnologia e digital também. Com centros de poli-tecnologia recebem profissionais do mundo inteiro. O Brasil é um país que possui muitos profissionais qualificados na área de TI e na área também de tecnologia em si, né? O que aumenta a possibilidade da atuação no mercado, como é o caso do setor tecnológico na Europa. Sabendo que o Brasil é considerado um país ainda em desenvolvimento, qual a sua opinião sobre os brasileiros serem apontados como destaques nessa área da tecnologia e inovação? É o que a gente estava conversando. Eu acho que isso aí que contribui para essa visão do brasileiro é exatamente a criatividade que nós temos. Isso é uma característica importante. E puxando aí essa sua pergunta, na Itália existem cotas para estudantes que querem ingressar em universidades italianas, estudantes estrangeiros. Vamos dizer, como eu sou cidadã e minha filha também é, minha filha não entraria nessa cota porque ela tem passaporte. Mas, para quem não tem, existem cotas. Você pode ingressar gratuitamente na universidade italiana, mas, para isso, você tem que, logicamente, comprovar o ensino médio concluído e você também tem que fazer um teste de proficiência. E que pode ser, que é interessante, todas as universidades na Itália são bilíngues. Então, você pode fazer o teste não só em italiano, mas você pode fazer em inglês. Então, se você for aprovado, você consegue uma vaga na instituição italiana. Nesse ramo de tecnologia e inovação, que é o que a gente trabalha, por a gente ser um país em desenvolvimento ainda, em comparação a outros países que a gente vem mais envolvidos em questão de tecnologia, de várias coisas, é como se a gente não, pelo menos na minha cabeça até eu começar a ler sobre, era como se a gente não tivesse chance. E nesses artigos que a gente estava lendo, eu vejo que o brasileiro, ele tem um destaque aqui fora, traz um ânimo, né? Lógico, lógico. Inclusive, aqui, um exemplo de um case, para a gente entender como é a Itália e o Brasil. A Enel, que corresponde à nossa Aneel, eles estão querendo fazer a importação de um equipamento italiano para cá e estão buscando o IAT para coordenar esse projeto. Que massa, Lá. Então, isso é um interesse no nosso instituto, isso de tecnologia e inovação, porque eles sabem a credibilidade que a gente tem. Então, é um parceiro, nós vamos ser parceiros nessa empreitada, e não só com a Itália, a gente está muito focado na Itália, mas a gente também está fazendo algo parecido com a Noruega. Então, existe essa procura. E a gente está exatamente fazendo tecnologia e inovação. Então, a gente pode se ocupar. Estreitando a relação, com certeza. Então, ainda pegando o gancho sobre esse ramo científico, focando nessa frase, a cooperação científica e tecnológica é de grande importância para os dois países, considerando os laços que unem Itália e Brasil e os importantes interesses econômicos baseados na inovação e tecnologia. Na sua opinião, a cooperação científica e tecnológica é baseada nos componentes industrial e acadêmico? Sim, eu acho que... Eu acho que... Porque eles buscam, porque, querendo ou não, quando a gente fala em dois países e dois continentes distintos, a gente tem diferenças de culturas, uma forma de aprendizado. Isso é muito interessante. Até no dia a dia, quando a gente está lá e a gente conversando. Essa diferença vem desde cedo, da forma do aprendizado, do que se vê, do que se valoriza nas escolas. Isso parte para as universidades. Então, por exemplo, o sistema da gente aqui é totalmente diferente. A gente faz prova escrita, lá as provas são provas orais. Lá, cada aluno dentro da universidade dele vai dar o tempo do curso dele. Ou seja, você tem... Você entra na universidade, que eu dou no exemplo, você tem que fazer, sei lá, 90 provas para se formar. E aí, você vai fazendo cada uma delas na medida em que você acha que está preparado para fazer. Então, em várias universidades, os cursos não são... Assim, você não tem obrigatoriedade de ir. Sim. Você tem obrigatoriedade de ir no dia de fazer a prova. Sim. Mas você, se quiser, você frequenta. Se você não quiser, não é lógico, isso é mais para os cursos teóricos. Eu não estou falando em curso de medicina, que aí a gente já tem outro recurso. Mas são sistemas diferentes. E isso proporciona o quê? Uma visão diferente. Uma visão mercadológica diferente, uma visão de vida, tudo. Então, é muito rica essa troca. E tem educação também, né? Tudo, tudo. Eu acho que é um aprendizado mútuo. E acho que para nós aqui, que somos muito jovens em relação ao velho mundo, somente a Itália, que foi um berço da civilização ocidental. Então, é muito rica essa troca. Você passar um tempo, seja como for, seja só para aprender uma língua, mas já é muito válido, porque você vai estar conhecendo outra cultura. É outra bagagem. E uma cultura milenar. Isso. Imagina, a gente está... É muito interessante na Itália, me chamo muita atenção, é que os jovens, desde que... Na verdade, antes disso, né? As crianças, elas já estão acostumadas com as obras de arte, com muita cultura. Porque onde você vai, você vai ter o quê? Uma chave arqueológica, você vai ter uma nova descoberta, você vai ter... Isso é muito museu, é muita coisa. Então, é diferente. A gente aqui já não tem muito isso. Então, são essas contribuições. A senhora já respondeu uma pergunta que eu já ia fazer. Qual a atração, né? Que essa imigração podia trazer de um país para o outro. Mas é interessante, realmente é isso. Aí, como eu já tinha citado antes, em 2022, foram abatidos dois editais, no qual o primeiro é voltado para professores visitantes, oferecendo 108 vagas. E aí, é para o mundo todo, né? A segunda seleção é para pesquisador sênior na área de português. E aí, falando agora como professora e pesquisadora, qual a sua opinião sobre a inserção de pesquisadores e professores inseridos nas universidades italianas? Você é bem aceito? Aceito bem. É uma conquista, né? É uma conquista. Mas é aquilo que a gente... Assim, é importante falar. Eu vejo o italiano como um povo muito receptivo, mas a concorrência é muito grande. As universidades também são fechadas. Não é fácil ingressar como docente na universidade dessas. Então, a primeira coisa é ter um passaporte. Isso é muito bem visto e ter um bom currículo. Então, e fundamental é ter o inglês como língua, vamos dizer assim, falada, né? Porque, quando eu fiz o... Eu tenho contato com a Universidade de Gênova, né? Onde eu fiz também essa qualificação. Então, os professores na universidade, apesar de a universidade ser na Itália, eles dão aula em inglês. Os próprios professores italianos, porque eles têm aluno do mundo todo. Então, tem indiano, tem sunnis, tem... Então, não tem que ser. Então, tanto professor, né? Os alunos têm que estar preparados para o inglês, mas os professores também. Então, agora eu fiquei curiosa em questão da procura das pessoas irem estudar lá na Itália. Tem algum diferencial para outros locais? Eu acho que... Eu acho que o maior... Eu acho que na área de direito, por exemplo, o direito brasileiro, se apoia muito no direito italiano. Tem muita coisa parecida. Então, eu acho que a área de direito é muito procurada. Então, esse, vamos dizer assim, esse viés é importante, atrai, né? Os chefes, né? Isso. Outra área que atrai muito o chefe de cozinha, a culinária, né? A culinária... Eu não estou vendendo peixe da Itália, não. Mas, a gente... Você sabe que tudo que eu estou falando... A melhor comida do mundo é a comida italiana, né? Quem não gosta de uma pizza, né? De uma lasanha, de macarrão, né? Então, assim... Então, eu vejo muitos cursos para chefes de cozinha. Eu vejo muito brasileiro interessado em aprender. Como a gente... Não sei se vocês observam também, tem muito italiano que vem para cá. e abre o quê? Uma pizzaria, né? Por quê? Porque o italiano já nasce sabendo cozinhar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. A comida na Itália, ela tem importância cultural. Então, você não senta à mesa simplesmente para se satisfazer. Existe um ritual. O italiano tem o primeiro prato, o italiano tem o segundo prato. O italiano aprecia tão a comida fresca, tem que ser tudo fresco, não pode ser congelado, o café italiano, né? Na verdade, a Itália fabrica o melhor café, embora não tenha os grãos. É muito interessante. A Itália pega grãos de todo mundo para fabricar, né? Então, essa parte aí da gastronomia, ela é muito forte. Então, é um apelo muito grande, né? Em função dessa cultura que existe na Itália. Então, moda, arquitetura, são coisas que atraem muito. Agora, é interessante aí que hoje na Itália existe uma falta, não só na Itália, mas na Europa toda. Vocês sabem que as famílias europeias não têm filhos, né? A taxa de natalidade vem diminuindo. Cada ano é tanto que os governos, o próprio governo italiano incentiva as famílias através de recursos, né? Para que as pessoas tenham filhos, né? Constituam família, isso é um fato. Então, isso atrai muito, principalmente os imigrantes que têm uma formação, porque são mão de obra qualificada, né? E a Itália precisa disso, não só a Itália, mas os outros países da Europa, né? Então, isso é uma coisa positiva. Então, por exemplo, na área de saúde existe hoje um programa de incentivo para enfermeiros. A Itália não tem enfermeiros, está em falta. Então, tem muitos enfermeiros brasileiros e eles recebem um programa onde eles recebem casa, eles recebem alimentação de graça para irem trabalhar na Itália. Não só enfermeiros, mas também está começando muito esse fluxo de médicos. E você vê a precariedade daqui, a desvalorização do profissional da saúde? De todos os profissionais, na roda geral. A comparação lá, a gente vê isso, que o respeito ao ser humano, é uma sociedade muito mais igualitária, independente do trabalho que você faça, é um barredor de rua, a uma pessoa muito mais qualificada quando em nível universitário, vamos dizer assim, mas elas são respeitadas igualmente. Isso é muito bom. Importante. É muito importante. Mas tem diferencial. Faz. agora, professora, falando como fundadora do IAT, junto com Guilherme Cardin e Paulo Gama, como se deu início a tudo isso aqui, ao Instituto no geral? O Instituto, acho que foi um encontro de afinidades. O Paulo começou trabalhando com Guilherme desde cedo, então, o Paulo tem experiências já com o setor elétrico, pela formação, já prestava consultoria, Guilherme já tem experiência com gestão, eu fazia pesquisa do professor Valdemir, então, a gente executava, então, a gente tinha ali quem conhecia o mercado, a gente tinha quem sabia fazer administração e quem executava. Casou tudo, Casou tudo, então, as pessoas afins, elas se encontram, a tendência é surgir coisas novas, crescimento, que é o que a gente tem hoje aqui. E a gente não só crescimento reconhecido. A gente continua trabalhando, vocês sabem, para poder fazer isso aqui crescer, cada linha. Com certeza. Você, com experiência como diretora acadêmica e científica, como enxerga o potencial da agregação do IAT a parcerias de negócios na Itália, principalmente no setor energético? eu fico muito contente quando a gente vê, por exemplo, esse projeto que a gente está prestes a assinar com eles, a possibilidade, essa é uma abertura, imaginem que a gente, coordenando esse projeto junto à Enel, a gente vai ter chances até de, quem sabe, mandar os pesquisadores para lá. então a gente abre. E aí eu vou, você focou no setor elétrico, por exemplo, a gente tem alguns equipamentos italianos aqui, então esse projeto é uma possibilidade, mas também a gente está desenvolvendo um outro que é na parte de cosméticos com uma empresa italiana e que abre também uma outra oportunidade do IAT. Então imagina se a gente chegar a realmente afirmar e se desenvolver vai ser uma outra possibilidade para a gente aqui fazer algo através dos nossos pesquisadores com a Itália em outra área que não seja a área de energia. Então agora falando sobre um dos seus projetos que é do Biodetergente que é liderado por você de que forma ele surgiu e como pode contribuir para a limpeza dos resíduos petrolíferos em usinas termoelétricas e outras instalações sendo considerado não apenas a utilização em nosso país. Então vamos lá a gente aqui no IAT a gente busca recursos oferecendo ideias e soluções para algumas empresas que nos procuram e o Biodetergente nasceu assim a gente fez uma visita ele não estava na lista e de repente entrou alguém do setor do meio ambiente da empresa e comentou a gente perguntou vocês tem mais algumas demandas que queiram colocar e o responsável falou que tinha problemas com óleo e graxas que sujavam os equipamentos que sujavam o piso que a área da oficina era muito suja e aí eu estava presente nessa ocasião e eu lembrei que a gente já trabalhava aqui desde que eu me formei que eu comecei na boa graduação trabalhando com os agentes de limpeza os detergentes só que detergentes biodegradáveis biotecnológicos e aí pegando a ideia então vou montar uma proposta a gente tem como desenvolver uma solução para vocês uma solução de limpeza que seja biodegradável verde então foi aí que surgiu a ideia do biodetergente e o mais interessante ainda é que não foi essa empresa que contratou o projeto foi uma outra empresa então a gente montou o projeto outra empresa se interessou e aí foi que a gente começou a trabalhar na fórmula do biodetergente então hoje o biodetergente está sendo estudado para entrar no mercado a gente está fazendo um estudo mercadológico e quando vocês perguntam qual a relação que essa pergunta vai ter com o trabalho tem muita relação porque a gente tem ideia de colocar o produto lá fora no mercado internacional então a gente já tem algumas empresas que são multinacionais que estão em contato com a gente fazendo o teste do produto e eu tenho um contato na Itália que está buscando alguns parceiros que tenham interesse então o biodetergente ele é um removedor de graças de óleos pesados biodegradável totalmente atóxico então ele pode ser utilizado em qualquer lugar no mercado é um bom bril é um bom bril teve óleo para limpar então vai limpar no Brasil na Itália em qualquer lugar então isso é muito legal é interessante né que a lógica a concorrência é grande mas se a gente não pensar que é capaz a gente não faz nada então a gente tem que acreditar e a gente está trabalhando para isso vamos ver até onde a gente consegue chegar então é isso professora essa conversa foi muito boa a gente agradece muito foi muito bom também adorei adorei conversar um pouquinho sobre o que a gente faz mas de forma diferente né lembrando de outras coisas a gente agradece muito por ter contribuído por estar presente com a gente eu que agradeço